Eu quero saber o seguinte, se você vive numa grande cidade, nem precisa ser tão grande hoje em dia não, né? Provavelmente, eu diria não, que certamente você já passou por um morador de rua. Agora, muitas vezes por correria, por medo, por preconceito, a gente nem olha. Essas pessoas acabam se tornando invisíveis. E a gente vai trazer aqui pra conversar com a gente dois rapazes, o André Sola e o Vinícius Lima. Que eles, de uma certa forma, eu ainda vou perguntar por quê, mas eles se incomodaram com essa situação. E eles resolveram conversar com essas pessoas, ouvir essas histórias e criar uma página pra essas pessoas na internet. Eu vou conversar com vocês já já, porque antes a minha parceira Gabriela Lian marcou um encontro com eles pra acompanhar um dia de trabalho dos dois. Vamos ver. A gente marcou com o André e com o Vinícius aqui num terminal de ônibus em São Paulo. Eles já estão atrás de outras histórias de moradores de rua. A gente tá, às vezes, andando na rua e encontra um morador. A gente chega nele pra conversar, saber da história dele. O pessoal tá tão carente de atenção, assim, que um oi, tudo bem, como vai, o cara já se abre todo. O que você contou pra eles, Rodrigo, da sua história? Eu contei sobre o meu passado, que eu já tive uma vida normal, que eu tenho uma profissão. E atualmente eu me encontro nesse estado de morador de rua. E eles me trataram como um ser humano normal. Eu tô feliz por alguém ter me ouvido, alguém ter dado voz, sabe, ao que eu tô sentindo. Bom, a gente tá andando aqui e a gente observa que tem uma pessoa logo ali na frente. A gente vai abordar ele agora, conversar com ele, tentar saber a história dele. Ele tá com um cachorro, isso é meio perigoso, mas vamos tentar. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Fiquei do almoço. Pô, valeu, obrigado. Obrigado, mordei. Bom, então. Epa! O André e o Vinícius estão conversando com o Adriano, um dos moradores de rua aqui. A gente resolveu deixá-los à vontade pra essa entrevista. Logo depois, eles vão tirar uma foto e publicar nas redes sociais. Eu trabalhei em vários lugares, eu trabalhei aqui na rodoviária. Você morava aqui dentro? Morava. Minha família é que eu vim de Pernambuco. Pernambuco. É, de Pernambuco. E a passagem é cara, a passagem é cara. O primeiro passo é reconhecer que a pessoa tem uma história, ela não tá lá à toa. Não, eu não queria estar aqui. Mas é bom. É bom você ter sua casa, mas, felizmente, a situação não tá muito boa, não. Mas vai melhorar, né? Nesses nove anos que você tá aqui, quantas pessoas já te abordaram perguntando sobre a sua história? Uma só. Nove anos? Só uma pessoa. E aí você vai ajudar com outro intuito, não é tão caridade, é mais justiça, assim. Muito bom. Vamos começar, André. Por quê? O que que levou? O que que você estuda? É, eu faço cinema. Uhum. E, porque, assim, a gente sempre passava por moradores de rua, perto de onde eu estaciono o carro, tem um morador de rua que cuida do meu carro. E aí, isso me comoveu. E um dia, um grupo de amigos, a gente tava conversando. E era algo incomum em todos, que aquilo incomodava. Então, a gente decidiu fazer alguma coisa por eles. A gente decidiu contar a história deles pra outras pessoas, pra que outras pessoas possam considerar eles também seres humanos. Porque eles precisam disso. Então, foi a forma que a gente encontrou. Vinícius, me diga uma coisa. Algumas dessas histórias te surpreendeu mais? Te marcou mais? Você foi pra casa com ela na sua memória? Eu sempre volto pra casa meio surpreendido com os que estão na rua por opção, assim. Tem um pessoal que escolheu estar na rua. Mas tem o Carlos, que é um rapaz que eu encontrei. Eu tava indo pro trabalho. Aí eu desci da bicicleta. E comecei a conversar com ele, que eu sempre faço. Só que aí, depois que eu parei de gravar, tirei a foto, ele mostrou uma vontade, assim, de sair da rua maior do que a dos outros. E aí eu falei, ah, não sei o que eu posso fazer, né? Dezoito anos, com a bicicleta aqui. Tem um albergue ali do lado, vamos lá. Aí eu só levei pro albergue. Mas todo dia tem que renovar, sei que entrar na fila. Mas ele se virou, começou a trabalhar no albergue. Então ele não precisava mais entrar na fila. O pessoal do albergue começou a ver documentação pra ele. E hoje ele tá procurando emprego. Mas pelo menos já não tá mais na rua. Tá lá no albergue. E já tem todos os documentos. E é um processo, né? Agora, André, vocês nem sempre estão juntos, trabalhando juntos. Quer dizer, você encontra com alguns, você encontra com outros. E vocês vão fazendo esse cadastro. É como se fosse quase que um cadastro, na verdade. O que vocês vão fazendo das pessoas pelas quais vocês passam. É, a gente quase nunca tá junto. Às vezes a gente, no fim de semana, sai junto pra procurar um morador de rua. Mas, assim, a gente não chama de cadastro. A gente é quase que reconhecer ele com o ser humano e dar oportunidade de outras pessoas também enxergarem esses moradores de rua que estão ali. Eu acho que quando a gente faz isso, e as pessoas veem que o que é invisível são as histórias delas, das pessoas. Eles começam a ver esses seres humanos e verem que eles são carentes e precisam de atenção e querem conversar. Então, a gente recebeu muitas mensagens de volta dessas pessoas, da página. E uma das que mais me tocou foi um cego que mandou uma história pra gente falando que sempre teve vontade de fazer uma página como a nossa. Então, aonde que tá isso, sabe? Aonde que... Quem é capaz de ver ou não ver? Tá muito no coração das pessoas. E isso que é importante pra gente. André, você já passou por alguma situação arriscada? Alguém já reagiu de uma forma ruim quando você se aproximou? Eu tenho orgulho de dizer que eu nunca passei por uma situação arriscada. Eles sempre querem conversar. A gente chega sempre com muita humildade. A gente é igual, nós dois somos seres humanos. É, mas a gente sabe que tem pessoas que estão na rua por opção, tem pessoas que estão na rua por necessidade e tem pessoas que estão na rua como uma forma também de se esconder de um sistema que, quer dizer, que querem essa invisibilidade e que não são pessoas bacanas, que não são pessoas do bem. Tem de tudo, né? Sim. Então, é por isso que há uma certa curiosidade se não há algum receio na aproximação. Tem um risco, né? E sempre tem algum tipo de risco, também há. Então, é mais ou menos pra... Se tem um risco, se o cara não gosta de ir primeiro, ele também já não vai chegar falando um monte, batendo. Sim. Mas se ele não gosta, a gente também não fica... Respeita isso também. Respeita, vai embora. E... Mas são bem poucos e... Mas o pessoal acha que são todos. É, exatamente. A grande... É. Página até pra quebrar um pouco esse preconceito também. Preconceito. Porque todo morador de rua tá lá porque... É, bebaço, fuma pra caramba. Porque é viciado em droga. É, e todo morador de rua é agressivo. Mas não, você vê o Adriano, o Rodrigo, os caras conversam como se... Me chamou muito a atenção que mal você chegou, a primeira coisa que ele fez foi te oferecer o almoço, se você tava servido. Sim, generosidade. Foi, né, uma coisa que impressiona, né? Eu vou ler um trecho aqui de dois depoimentos, porque eu fui olhar a página de vocês e tinha alguns depoimentos que me chamaram a atenção. Então eu separei dois aqui, que ele diz o seguinte. Meu nome é Paulo, tenho 53 anos, só que eu faço 54 no final do ano. Há cinco anos, mais ou menos, eu vim de Itatiba pra São Paulo por causa de um teste que teve no IPEM, lá na USP, pra conseguir uma vaga de emprego. Só que não me chamaram e ao invés de voltar, fiquei por aqui, vim morar na rua. Aí ele vai contando um pouco mais da história, até que ele fala de uma filha. Ele teve duas, uma morreu. Ele diz, a Valéria, que é a filha dele, já tá moça, tá casada, tem filho. Ela mora lá em Mogi das Cruzes. Sabe que eu tô em São Paulo, mas não sabe que eu tô na rua. Por que que eu não moro com ela? Ah, eu não quero incomodar, já tô velho. Ela vai ter que cuidar de mim e da criança? Onde já se viu? Quer dizer, é uma história em que a pessoa, na verdade, tá pensando no outro também, né? Sim, é engraçado, porque, por exemplo, no caso do Paulo, eu acho que, sei lá, não seria incômodo nenhum pra Valéria ter o pai lá. E ele tá tão condicionado a se... Os outros veem tanto ele como um objeto, uma coisa que tá lá jogada, que ele já se vê assim, fala, como eu vou lá? Como velho, né, aos 53 anos. Vai ser só mais um incômodo, tipo uma geladeira a mais na sala, um negócio assim. Uma coisa a mais pra ela tomar conta. Você vê que muitos casos, como o do Adriano, por exemplo, ele veio de Pernambuco. Aliás, tem esse projeto também no Rio de Janeiro, né, Rio Invisível. Também é feito no Rio. O de vocês é SP Invisível, né? SP Invisível. Ele sai de Pernambuco, vai pra São Paulo e a gente acha que ele tá ali porque ele quer, porque ele não tem dinheiro pra voltar. Não tem muitos nessa situação, sem ter dinheiro pra voltar pra casa. Tem uma outra história aqui muito interessante, olha só. Meu nome é Lucas, tenho 19 anos e ele é o Eduardo, de 36. A gente já se conhece há uns 7 anos, mais ou menos. Aí ele vai contando as histórias, até que ele diz que por causa das sequelas da meningite e de um atropelamento, o Eduardo teve que ficar na cadeira de rodas. A mãe morreu, então não podia mais, não tinha mais com quem ficar com ele, porque a única tia rejeitou. Aqui, os outros moradores de rua até ajudam ele, mas quem mais ajuda mesmo sou eu, sou afilhado dele. Eu cuido dele e ele cuida de mim. Com o dinheiro da aposentadoria e da pensão da mãe, ou seja, esse rapaz recebe um dinheiro de aposentadoria, ele me paga um curso de informática. Depois do curso, eu quero conseguir um emprego legal pra gente conseguir um aluguel. Agora não dá, porque o Eduardo já tá pagando o meu curso e a gente não tem grana pra isso. Mas esse é um típico caso daqueles que vocês estão dizendo que não é um cara que quer ficar na rua, ele tá circunstancialmente, temporariamente na rua. Tem um erro que a gente comete de achar que um morador de rua não tem personalidade e aceita qualquer coisa. Uma vez eu fui entregar um cobertor pro mendigo, que eu pensei que tava passando frio, fui entregar o cobertor pra ele e ele disse, eu tenho rinite alérgica, não quero. Eu não esperava uma resposta, porque eu pensava que ele ia dizer, ah, muito obrigado. Que ele teria uma restrição, né? É, muitas vezes tu fica esperando... E ele tem esse direito, né? Tem esse direito, a gente fica esperando ser elogiado pela boa ação. E ele tem que aceitar qualquer coisa e não é. Na verdade não é, né? E vocês devem encontrar isso, pessoas com personalidades fortes, né? Sim, esse prazer em ajudar que você teve é muito o que a página tem girado agora. As pessoas vêm do nosso trabalho, estão querendo ajudar, indo atrás e reconhecendo que eles são seres humanos como a gente, como um igual. E você já tem alguma história, por exemplo, de algum retorno, de algum parente que foi procurar? Porque às vezes, como o rapaz aqui disse, o Paulo, né? Ele disse que a filha nem sabe que ele tá na rua. Muitas vezes a vida distancia as pessoas, né? E elas ficam assim, sem saber o que tá passando uma com a outra. Isso é bem curioso. Por exemplo, tem o Bruno, que quando a família dele viu a matéria, soube da página, veio falar comigo. E aí a gente não, devido a tempo, tudo, a gente não consegue tá sempre procurando. Mas aí a gente, o projeto tem feito tanto efeito, assim, que tem um grupo na página, assim, que o pessoal fez pra ação, especificamente. E aí esse grupo conseguiu, junto com a irmã dele, achar o Bruno e hoje ele tá na casa da mãe. Olha! É. Imagino que seja pra vocês uma sensação maravilhosa, né? Sim, sim. E voltando ao que o Fabrício falou, é engraçado também, porque às vezes a gente dá, acha que o cara tem que aceitar, porque, ah, ele só tá lá. Mas, inclusive, a página mostra isso também, porque a história humaniza ele e a gente dá às vezes com uma verticalidade, assim. Tipo, ah, eu tô aqui, você aí. E aí você passa a dar como caridade. Ah, toma. É como se você tivesse uma condição inferior em todos os sentidos. Exato. Você tem que aceitar. Em todos os sentidos, não só o financeiro. É, é verdade. Agora, o que que eles sabem do mundo... Um rapaz como esse, de 19 anos, tá fazendo um curso de informática, obviamente que sabe. Mas pra muitos tem uma certa dificuldade de vocês explicarem o que que é o projeto? É, a gente começa, na verdade, explicando isso. É, porque o que é o mundo virtual pra algumas pessoas? Você pode oferecer uma página de Facebook pro morador de rua. Alguns podem estar completamente fora, né? Não sei se eu quero agora, né? É. Na abordagem, a gente começa explicando o que é o projeto. Muitos deles já tem esse preconceito com a internet, com a imagem. Mas essa é a nossa primeira ideia. A gente mostra o que é a página, mostra o que a gente faz com todos eles. E eles gostam. Eles falam assim, pô, isso é muito legal. Vocês, dessa forma, estão ajudando a gente. E eu abro o meu Facebook no meu celular, mostro pra eles, passo por outros moradores. Eles falam, ah, conheço esse, não conheço. Leio a história. Então, essa ideia de colocar eles onde a gente tá, pra fazer essa igualdade. Se o cara tá sentado, a gente senta com ele. A gente sempre cumprimenta, porque não tem diferença. E aí que tá a diferença de como o projeto tá indo bem. Inclusive, o Rodrigo, que passou no clipezinho, ele conheceu a namorada dele pelo Facebook. Isso já foi pós o trabalho de vocês? Não, ele já conhecia ela. Já conhecia. Aí ele falou, não, eu quero aparecer sim, porque aí ela vai me ver de novo. Eu tô com saudade dela. É retomar o contato, né? Na primeira página de vocês, que eles já encontraram? Não, não. Ele já conhecia ela pelo Facebook. E ele tava trabalhando pra ser designer, pra ele se formar e voltar a falar com ela. pra eles casarem. Giovana, vocês tão fazendo suruba. Já é outra história. É outro tema. Já é outro tema. Tem uns que se escondem também, porque não querem nem que a família os encontre, né? Por vergonha. Deve ter muito isso, né? Tem. Tem isso também, né? Muita gente que veio tentar uma vida melhor, né? E que, de repente, não conseguiu. E que tem vergonha de assumir isso e voltar. Sabe, isso acontece muito. Prometem emprego pra eles aqui, lá em São Paulo. Ah, mas aqui no Rio, em grande cidade, em qualquer grande cidade. É verdade, é. E eles vêm e chegam aqui e não tem nada. Aí eles ficam fazendo, o que eu vou fazer agora? Não tem dinheiro pra voltar. Não tem dinheiro pra voltar. Viram moradores de rua. Assim, tem gente que acha que a culpa é deles, deles, eles moradores de rua. A culpa não é deles. A culpa é da sociedade. A culpa é nossa de não estar ali, falando com eles, perguntando o que eles precisam. Você falou, assim, que te surpreendeu as pessoas que querem ficar na rua. Os que querem ficar na rua, dão que tipo de explicação pra estarem lá? Ah, é... Por exemplo, eu tenho amigo aqui, tenho aqui meu goró e tenho aqui meu cobertor e aí eu pego uma sopa ali, um prato aqui, então... Tá bom. Eu julgo tudo ali. Se vocês fossem moradores de rua, que lugar que vocês ficariam? Vocês passam por tudo que é ponte, por tudo que é viaduto. Nossa, nunca perguntaram isso. Nunca perguntaram, eu já pensei uma vez, eu já pensei, não, eu acho que eu vou fazer ainda, eu quero ficar uns três dias morando com moradores de rua. Eu ficaria no Paquembu, porque eu tenho uns amigos lá, moradores de rua, então acho que eles me acolheriam bem. Você já chegaria com uma galera. Já tem um grupo lá, né? Eu ficaria no Morumbi pra ver o São Paulo. Você ficaria... No Morumbi pra ver o São Paulo.